Eita menininha, chega mais sucesso, é um mero pesadinho ao vivo Estourou, velho, velho Baredinha, JR, som Meu parceiro Nenesson Baredão, ostentação Bota descendo, vai Olha, chegou o fim de semana, a festa é garantida E liga pras novinhas, hoje o pinzeiro é lá na Zilda Chegou o fim de semana, a festa é garantida E liga pras novinhas, hoje tem parra na piscina Se tua mulher ligar e perguntando onde tu tá E tu fala pra ela, e se lascar Se tua mulher ligar e perguntando onde tu tá E tu fala pra ela, e se lascar Porque são cinco rapariga, pra um homem só Mandaram pesadinha e paredão loló Porque são cinco rapariga, pra um homem só Mandaram pesadinha e paredão loló Porque são cinco rapariga, pra um homem só Romero pesadinha e paredão loló Porque são cinco rapariga, pra um homem só Romero pesadinha e paredão loló Parceiro eu, lé, paredão elite Alavaí, paredão semu Barra, guerra, sucesso Meu parceiro ícara, o pisada sem limite Estourou, meu véi Meu parceiro Wesley, cerveja e milagres Olha, chegou o fim de semana, a festa é garantida E liga pras novinha, hoje tem parra E liga pras novinha, hoje tem parra Lá na Zilda, chegou o fim de semana, a festa é garantida E liga pras novinha, hoje tem parra Na piscina, se tua mulher ligar Perguntando onde tu tá E tu fala pra ela, e se lascar Se tua mulher ligar Perguntando onde tu tá E tu fala pra ela, e se lascar Porque são cinco rapariga, pra um homem só Mandaram pesadinha e paredão loló Porque são cinco rapariga, pra um homem só Romero, pisadinha e paredão loló Porque são cinco rapariga, pra um homem só Romero, pisadinha e paredão loló Porque são cinco rapariga, pra um homem só Romero, pisadinha e paredão loló Luquinha do Paredão de Brejo Santo Alô, minha locutora Leiliane Teixeira Rádio Novo Tempo FM Parambu Ô, meu Ceará Olha o sal e o nervoso aí me vir Vem, 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 vem Se eu ver o pisadinho, repertoir o novo ao vivo Meu parceiro Tony Guerra, estourou Alô, meu parceiro Wesley, CD de milagres Vai divulgando Lá uma produção, Júri Curi Esse solinho é nervoso, sente o som do paredão As novinhas ficam loucas quando escutam o pancadão Esse solinho é nervoso, sente o som do pancadão As novinhas ficam loucas quando escutam o pancadão E elas ficam malucona, vai perdendo a noção Vai descendo, vai descendo, vai descendo até o chão Elas ficam malucona, vai perdendo a noção Rebolando, rebolando, rebolando o rabitão Elas ficam malucona, vai perdendo a noção Vai descendo, vai descendo, descendo até o chão Elas ficam malucona, vai perdendo a noção Rebolando, rebolando, rebolando o rabitão Alô e o dão da salveiro, pimentinha de rubonero Magão da saída e petrolinha também tá comigo Oficina, dois irmãos, loucaceiros, meu paletário, meu papão JM, suspensão Esse olhinho é nervoso, sente o som do paredão As novinhas ficam doidas quando escutam o pancadão Esse olhinho é nervoso, sente o som do paredão As novinhas ficam loucas quando escutam o pancadão E ela fica malucona, vai perdendo a noção Vai descendo, vai descendo, vai descendo até o chão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Rebolando, rebolando, rebolando o rabitão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Vai descendo, vai descendo, vai descendo até o chão Ela fica malucona e vai perdendo a noção Rebolando, rebolando, rebolando o rabitão Alô meu parceiro, babado, paredão de São Velha Paredão Terrorista também de rua, velho Alô, Beteixeira, alô, Leonardo, Pagamangueira Eita, chegando mais um que é estouro, hein? Alô, Leonardo, paredão ostentação Toca essa, vai, eu tenho um periquito e que se chama Kiko Qual é o nome dele? É Kiko Periquito Vai Kiko Periquito, vai quicando, vai quicando Vai Kiko Periquito, vai quicando, vai quicando Vai balança a cabeça, balança o rabinho E bate as asinhas no passinho, no passinho Balança a cabeça, balança o rabinho E bate as asinhas no passinho, no passinho Vai Kiko Periquito, vai quicando, vai quicando Meu parceiro Ícaro, pesada sem limite Sucesso, olha a pegada do Romero Olha que eu tenho um periquito e que se chama Kiko Qual é o nome dele? É Kiko Periquito Vai Kiko Periquito, vai quicando, vai quicando Balança a cabeça, balança o rabinho E bate as asinhas no passinho, no passinho Balança a cabeça, balança o rabinho E bate as asinhas no passinho, no passinho Vai Kiko Periquito, vai quicando, vai quicando Olha o swing, essa pegada do Romero Pesadinho Do meu parceiro Débota com os vaqueiros E aí, perdão, alguém achou a caneta? Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com minha letra Eu tenho dois anos Duas canetas, um azul e uma amarela Eu perdi a azulzinha, quem achou devolva ela Eu tenho duas canetas, um azul e uma amarela Eu perdi a azulzinha, quem achou devolva ela Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com minha letra É pra estourada com minha letra É pra estourar em todos os paredões no Brasil É o piseiro do Romero Pesadinho Vem, 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 vem Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcado com minha letra Eu tenho duas canetas, uma azul e uma amarela Eu perdi a azulzinha, quem achou devolva ela Eu tenho duas canetas, uma azul e uma amarela Quem achou a azulzinha, por favor devolva ela Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcado com minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcado com minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul, está marcada com minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul, está marcada com minha letra Chama no swing, Wesley, cheguei de milagres Divulga Oficina dos irmãos em Cedro, Pernambuco Alojo no mar, alô Fábio no facão J.M.S. Inspeção Olha o piseiro do Nero Alvino Repetório novo Vai, vai, vai Estoura, Wesley, cede de milagres Tamo junto Joga água no terreiro que a poeira levantou Rei do piseiro chegou Nasceu no interior A dancinha do momento E todo mundo gosta Todo mundo tá fazendo Nasceu no interior A dancinha do momento E todo mundo gosta Todo mundo tá fazendo Joga uma mão embaixo Outra na cabecinha Balança, balança Balança a cinturinha Joga uma mão embaixo A outra na cabecinha Balança, balança Balança a cinturinha Tchá, 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 tchá Toga, toca, toca o piseiro Pra nó dançar Eu diga, tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar, eu diga tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar, eu diga tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Alô, meu locutor, Danielson Fernandes Rádio Vogo, Tempo FM, Parambu Dirruga, castor do menino Alô, Matias KN Produções E joga água no terreiro que a poeira levantou Rei do piseiro chegou Nasceu no interior, a dancinha do momento E todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasceu no interior, a dancinha do momento E todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Joga uma mão embaixo, a outra na cabecinha Balança, 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 cinturinha E joga uma mão embaixo, a outra na cabecinha Balança, 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 cinturinha Tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar E eu digo é tchá, 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 tchá E toca, toca o piseiro pra nós dançar E eu digo é tchá, 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 tchá E toca, toca o piseiro pra nós dançar Minha turma boa de Brejo Santa Tchá, 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 tchá Seis horas da manhã e eu bebendo Virado com o som ligado, pensando em você Já liguei várias vezes, mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer Minha batida do grave, batendo sem compaixão E o som desse piseiro, maltrata meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Eu não esqueci de quem devia esquecer No copo tem cachaça, no coração tem você Uma parada de saudade que maltrata e faz joer E volto a beber, senão eu volto a beber No copo tem cachaça, no coração tem você Uma parada de saudade que maltrata e faz joer E volto a beber, senão eu volto a beber Seu mero pesado em alvira, Loisael Malva e acertou, hein Vem, 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 chama no piseiro Seis horas da manhã e eu bebendo Virado com o som ligado, pensando em você Já liguei várias vezes, mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer Minha batida do grave, batendo sem compaixão E o som desse piseiro maltrata meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer No copo tem cachaça, no coração tem você Uma parada de saudade que maltrata e faz joer E volto a beber, senão eu volto a beber No copo tem cachaça, no coração tem você Uma parada de saudade que maltrata e faz joer E volto a beber, senão eu volto a beber Iê, 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 iê O que é edição, eu quero pesadinho, é verme Não suiu, vem, 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 vem Ajudão é lixo, meu parceiro eu, é Alô, neném é só o paredão, a ostentação Estorou Céu, piseiro, dormeiro, menino Parceiro, eu, le parei da elite Barraga é sucesso Seu maior pisade é o vivo Forró pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando é pra atorar Forró pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando é pra atorar Eiro, 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 o povo gosta é do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando o respeito desmantelo Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando o respeito desmantelo Vem, vem, vem Falamos parceiro Daniel do Paredão de Mais Luquinha do Paredão de Bejo Santo Magrão do açaí de Petrolina E o tão daçaí de Petrolina E o tão daçaí de Pimentinha E o povo é o Romero, vai Forra pra ser bom, tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O Paredão tocando e nós botando é pra torar Forra pra ser bom, tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O Paredão tocando e nós botando é pra torar Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando o respeito desmantelo Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando o piseiro Poeira levantando o respeito desmantelo Poeira levantando o piseiro Alô, neném, p3 de colina Aqui que tá do som de uricuri Pleno Cedês Paredinha top som Chegando mais um sucesso Um mero pesadinho ao vivo Alô, meu parceiro, Zé Vaqueira estilizado Que canção, hein, não são, hein, não são, hein Eu sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Alô, meu locutor, as mãos Bom filho Rádio Cajazeiras, FM, Pio Nono, no Piauí Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração Não, Pedro não ama mais ninguém Não, Pedro não ama mais ninguém Mas amor, me faça esse favor Meu bem, meu bem E dá uma chance pra mim Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Aposta tudo em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Alô, meu parceiro Eu vou ligar o paredão Convida as novinha Pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana Vou ligar o paredão Convida as novinha Pra quicar o rabetão Preste atenção novinha No que eu vou dizer Preste atenção novinha No que eu vou falar A loura da sol Vai na ostensão Olha, chegou o fim de semana, vou ligar o paredão Convida as novinhas pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar o paredão Convida as novinhas pra quicar o rabetão E prestem atenção novinha no que eu vou dizer Prestem atenção novinha no que eu vou falar Eu digo quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão E quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão E quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Paredão, meu parceiro Azirinho, paredão Marrocos Paredinha M, parceiro Alamariano, pra cagar é sucesso Olha o suído do piseiro Eu disse, se liga galera, o desmatelo tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas queigas e trigada Dois vai tola, barraqueira e quatro no dia de te bata Se liga aí galera, o desmatelo tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas queigas e trigada Dois vai tola, barraqueira e quatro no dia de te bata Cachaça, requenga, paredão Terminei com a mulher e vou pra putaria Sou cachaça, requenga, paredão Temi com a mulher e vou pra putaria Só cachaça, requenga Paredão, loló Terminei com a mulher e vou pra putaria Sou cachaça, requenga Paredão, loló Terminei com a mulher e vou pra putaria Meu parceiro Marcos Paulo da sorte o sertão Toca o Romero, peço o sexo Estourou Meu parceiro Carlinhos, paredinha cara e massa Estoura agora, vai, 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 vai Meu dia, se liga galera, o desmatelo tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas king trigada Dois vai tola barraqueiro, quatro dias deixe bata Se liga aí galera, que o Homero tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas king trigada Dois vai tola barraqueiro, quatro dias deixe bata Cachaça é quenga Paredão loló, terminei com a mulher Vou pra putarinha só, cachaça é quenga Paredão loló, terminei com a mulher Vou pra putaria só, cachaça é quenga Paredão loló, terminei com a mulher Vou pra putaria só, cachaça é quenga Paredão Loló, terminei com a mulher O papo ficaria só Olha o piseiro do Valério Pesadinha Minha turma do R.S. Uma história Eu saio, eu bebo, eu beijo Eu preciso até deito com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa Pra te esquecer Pra te esquecer Eu bebo, eu bebo, eu bebo. Eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo Meu parceiro Diego, divulgações, chaveiro San Diego Oficina, dois irmãos, Júnior, Balen, Fagner, Papão JM, suspensão Atende aí, atende amor, é o mero pisadinho que tá ligando, hein? Ô, sucesso é de que lanche! Atende aí, amor, me fala alguma coisa antes que eu dê PT Ao menos um alô, copo vazio na mão também tá querendo dizer Que eu tô morrendo de saudade de você Essa é a pegada do mero pisadinho, avisa que eu tô ao vivo, menino Meu parceiro Carlin, para e dá um pele massa, a galera do Massapê tá comigo? Isso é hora do seu João fechar o bar da esquina O que me resta agora é dar virote no posto de gasolina Mas na verdade o meu problema é tentar te esquecer E afogar dentro do copo de uísque a mágoa Por sua causa voltei a beber Pra tirar gosto com seu beijo, tô comendo água Atende aí, amor, me fala alguma coisa antes que eu dê PT Ao menos um alô, copo vazio na mão também tá querendo dizer Atende aí, amor, me fala alguma coisa antes que eu dê PT Ao menos um alô, copo vazio na mão também tá querendo dizer Que eu tô morrendo de saudade de você Isso é hora do seu João fechar o bar da esquina O que me resta agora é dar virote no posto de gasolina Mas na verdade o meu problema é tentar te esquecer E afogar dentro do copo de uísque a mágoa Por sua causa voltei a beber Pra tirar gosto do seu beijo, tô comendo água Atende aí, amor, me fala alguma coisa antes que eu dê PT Ao menos um alô, copo vazio na mão também tá querendo dizer Atende aí, amor, me fala alguma coisa antes que eu dê PT Ao menos um alô, copo vazio na mão também tá querendo dizer Que eu tô morrendo de saudade de você Andal Produções de Barbalha Alô, meu Ceará Equipe CDC de Barbalha também tá comigo Parceiro Rony Motos, Cedro Pernambuco Alô, meu parceiro Azirinho, Paredão Marrocos, Nui Anun Em Santa Maria da Boa Vista Toca o Homero, quer sucesso? Vem! Entra, menino! Seu Homero pisadinha atualizando aí de novo, hein? Toca Pedrinho, toca Pedrinho, 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 Pedrinho Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu E não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no meu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a berra de bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que há de nós Não vai saber o que fazer Quando a berra de bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber, se esse vinho não mata essa sede, chega de cá de nós Equipe CDC de Barbalha, Alô Antônio Marcos, Renato Sousa, minha turma do RS Bar Amor, eu só quero o seu bem, se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu, e não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu, e tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no meu, debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer, quando a merda bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber, se esse vinho não mata essa sede, chega de cá de nós Não vai saber o que fazer, quando a merda bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber, se esse vinho não mata essa sede, chega de cá de nós É sucesso, eu não era o pesado, em ao vivo Minha mulher veio me olhar, quando acabei de chegar Da farra com os meus amigos, era pior que o inimigo Pra ver se a minha camisa tinha marca de batom Eu comecei a gaguejar, não soube nem o que falar Respirei fundo, olhei pra ela e disse assim Calma, 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 calma Calma, calma, calma eu disse, calma Calma, 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 eu disse calma Minha mulher veio me olhar Quando acabei de chegar Da farra com os meus amigos Era pior que o inimigo Pra ver se a minha camisa E tinha marca de batom Eu comecei a gaguejar Não soube nem o que falar Respirei fundo, olhei pra ela e disse assim Calma, 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 calma E calma, 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 eu disse calma Calma, 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 eu disse calma Calma, 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 eu disse calma Calma, calma, mulher Alô, meu parceiro, leva aí, pai, dá um chão Bota da cena que é ao vivo, pai Tu é isso, cbs, mãe, cbs Alô, Matheus, cbs de Brejo, santo É, mano, cbs O parceiro de divulgação é chaveiro, sábio Você ser bonita tudo bem Mas você ser bonita e beija bem Me faz querer acrescentar você em meus planos Vontade de sair gastando, meu te amo com você Será que pode ser a que você vai querer Seu papai deixa você ser só minha Itimalia neném, itimalia Seu papai deixa você ser só minha Itimalia neném, itimalia Seu papai deixa você ser só minha Itimalia neném, itimalia Seu papai deixa você ser só minha Itimalia neném, detimalia Meu parceiro Zé de Concha Produções Você ser bonita tudo bem, mas você ser bonita e beija bem Me faz querer acrescentar você em meus planos Vontade de sair gastando o meu, te amo com você Será que você pode ser a quem você vai querer? Seu papai deixa você ser só minha Vitimalia neném, vitimalia Seu papai deixa você ser só minha Vitimalia neném, vitimalia Seu papai deixa você ser só minha Vitimalia neném, vitimalia Seu papai deixa você ser só minha Vitimalia neném, vitimalia Essa aqui vai estourar lá no RS Bar Só tô comero, hein? E eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou todo esse ódio? Vitimalia Agora eu tô aqui, no barco de tela Abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente Quem dera, porque você não me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular Com Nokia Tijolão Que só manda mensagem e faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza minha vida vai dar por um triz Me mata não Essa internet virou arma na sua mão E eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui, no barco de tela Abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente Quem dera, porque você não me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular Com Nokia Tijolão Que só manda mensagem e faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza minha vida vai dar por um triz Eu vou trocar meu celular Com Nokia Tijolão Que só manda mensagem e faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza minha vida vai dar por um triz Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Me mata não Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Sal, swing, romero, pisadinha, menina Ai, ai, ai Vamos fazer o Romeu do Paredão Serra do Grava tá em Jardim Divulga o Romero Que é sucesso, vai Serra do Grava tá em Jardim Serra do Grava tá em Jardim Estoura, vai Eu vou tocar o meu forró Que é pra você dançar o chão Levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança, dança Dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Que é pra você dançar o chão Levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança, dança Dança sem parar Quando eu toco Esse meu forró E todo mundo dança Vou arrochando o nó E vem pra cá Não fica aí parado Dança no miudinho Que o meu chato é swingado Quem já curtiu Esse macadão Eu fico na memória E não vai sair mais não O swing deve estar rando Pegu a dança pra voz E quer curtir O piseiro é com nós Eu vou tocar O meu forró Que é pra você dançar o chão Levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança, dança Dança sem parar Eu vou tocar O meu forró Que é pra você dançar o chão Levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança, dança Dança sem parar Sem parar Sem parar Sem parar É swing, é swing Então toma que aqui tem Seu piseiro Dômero pisar Já ouviu? Aí menino Eu vou tocar O meu forró Que é pra você dançar o chão Levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança, dança Dança sem parar Eu vou tocar O meu forró Que é pra você dançar o chão Levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança, dança Dança sem parar Quando eu toco Vem se me forró E todo mundo dança Eu vou arrochando nó E vem pra cá Não fica aí parado Dança no miudinho Que o meu chão tá swingado Quem já curtiu Esse pacadão E ficou na memória E não vai sair mais não No swing da guitarra No récord eu solto a voz Quem quiser curtir O piseiro é com nós Eu vou tocar O meu forró Que é pra você dançar o chão Levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança, dança Dança sem parar Eu vou tocar O meu forró Que é pra você dançar o chão Levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança, dança Dança sem parar Alô, Nenê, som Paredão, acentação Meu parceiro Havaí Paredão, Samu Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera Paqueira vai rolar Beijar um gatinho Tomar chope zelado Dança coladinho Por cada um bem animado Música E aí Música Música Legenda por Sônia Ruberti